Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O volante Tchê-Tchê lamentou mais um tropeço do Botafogo dentro de casa, desta vez contra o Atlético Goianiense. O Glorioso jogou a maior parte do segundo tempo com o jogador a menos, depois que Felipe Sampaio foi expulso. Entramos querendo a vitória acima de tudo, infelizmente não conseguimos. A partida ficou mais difícil depois que perdemos um homem, mas também somamos um ponto, é saber jogar o campeonato. Fizemos uma boa partida, no final infelizmente perdemos um pouco o controle por estar com um a menos. Agora é pensar no próximo desafio, jogo fora de casa que temos totais condições de buscar os três pontos, disse Tchê-Tchê, ao Sport TV. O jogador viu evolução nos últimos jogos do Botafogo e comentou também sobre o retrospecto ruim da equipe, dentro do estádio Newton Santos. Cada um faz a análise do jeito que se imagina. Estamos numa boa evolução. É claro que tivemos resultados em alguns jogos atrás dos quais não gostaríamos. Mas independente de ser dentro ou fora de casa, temos um padrão de jogo, estamos mantendo e tentando buscar os melhores resultados possíveis, finalizou Tchê-Tchê. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.